Olá pessoal, tudo bem com vocês? Acabe com a tosse em 30 minutos com uma fruta que você tem em casa. Sabe aquela tosse chata que parece não ter jeito? Agora você pode ficar tranquilo, pois há uma saída. Mas como a banana vai ajudar a eliminar a tosse? Essa receita é tão boa que vai parecer um milagre. A cura se deve às grandes propriedades da banana, que além de tudo traz muitos benefícios para o estômago. Ela é rica em vitamina B6, vitamina C, ferro, potássio e fibras solúveis. Agora veja como preparar essa receita simples, rápida e eficaz. Ingredientes. Duas bananas maduras de tamanho médio. As bananas com pontinhos escuros na casca são as mais concentradas em nutrientes e, portanto, as mais benéficas. 400 ml de água fervente, duas colheres de sopa de açúcar mascavo ou pode substituir por duas colheres de sopa de mel. O mel perde nutrientes quando é muito aquecido, então se optar por ele, acrescente-o à receita quando a mistura estiver fria. Modo de preparo. Descasque as bananas e, com a ajuda de um garfo, amasse-as. Em seguida, adicione o açúcar e mexa bem. Depois, coloque a água fervente sobre a banana e o açúcar. Tampe e deixe agir por 30 minutos. Repetindo, que se você for usar o mel, só coloque no final da receita. Consuma cerca de duas colheres de sopa quatro vezes ao dia e prepare diariamente uma dose nova. Se esfriar muito, é bom aquecer levemente antes de consumir. Gostou deste vídeo? Dá um joinha, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. E até o próximo vídeo.